Felipe, qual o tipo de shaver você usa para passar a navalha? Ah, tá, o gel, né? Indica um que deixa o cabelo bem fácil de ser navalhado. Olha só, que legal, né? Para o navalhado, eu vou trazer um pouquinho mais de profundidade nessa tua pergunta, tá? Para quem não sabe, ele está falando do gel shaver, que é um gel que a gente utiliza para dar emoliência no pelo e conseguir extrair ele, tá? Então, existem várias marcas, né? E eu gosto muito da Alphalux. Eu não sei como é que está agora, porque faz tempo que eu não pego deles. Mas sempre teve uma boa consistência o gel deles e tu consegue extrair com bastante facilidade, tá? Então, o gel deles é um bom gel. Porém, quando tu vai se fazer um navalhado, tu não queres emoliência. Como assim, Felipe, tu não queres emoliência? Quando tu vai se fazer um navalhado, tu não podes ter emoliência. Por quê? Por que eu estou te dizendo isso? Quando tu vai se fazer um navalhado, para tirar essa marcação do navalhado, precisa ter um processo de raspagem do cabelo. E se eu aplico um produto onde o produto deixa o pelo muito emoliente, essa raspagem nunca vai acontecer. Porque ele está tão emoliente que na hora que tu passa a lâmina, o cabelo já sai por inteiro. E a gente precisa raspar. Então, é ideal que na hora que tu for fazer um navalhado, tu passe um produto um pouquinho menos de potência. Para que o cabelo fique um pouco mais rígido e que tu consiga fazer essa raspagem e consiga fazer a transição. A não ser que tu tenhas uma máquina de acabamento que seja muito fininha ou que tu tenhas a própria máquina shaver para tirar aquela marcação. Então, não tem necessidade. Tu pode passar o gel shaver, vai criar a marcação da navalha e depois tu tira com a maquininha de acabamento. Se a tua máquina tirar, então não tem problema. Mas para quem não tem esses recursos, é interessante não passar um produto tão forte para que o pelo fique no meio termo, fique um pouquinho rígido e depois tu consiga com as costas da lâmina tirar aquela marcação através da raspagem e deixar o degradê perfeito. Às vezes tu deixa muito emoliente ali. Quem tenta tirar com a navalha, vou tentar tirar, a marcação sobe, a marcação sobe, a marcação sobe e parece que o navalhado nunca acontece. Então, só toma esse cuidado aí.